Fala galera, beleza? Tudo bem? Marcela Pontes aqui galera E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês aqui uma novidade Que vai acontecer que tá chegando aqui no nosso jogo aqui no Free Fire, tá? Eu acredito que seja em primeira mão que eu ainda não vi ninguém trazendo Então eu vou tá trazendo aqui pra vocês Vocês tão vendo aí que na loja, aqui na loja, na parte de loja royale diamante A gente ainda tá com o personagem que tá aqui do ladinho que é esse gladiador Mas a novidade que vem por aí, cara, eu vou mostrar aqui pra vocês agora em primeira mão, tá? Então acompanha aí, ó Ó só, a gente tá aqui ainda com esse gladiador E já foi especulado que lá na Indonésia já saiu a novidade Que é um personagem diferente Vocês querem conhecer ele? Eu vou mostrar aqui pra vocês em especial ele, tá beleza? Já foi divulgado um vídeo lá no canal do YouTube do Free Fire Indonésia E eu vou tá trazendo aqui pra vocês Então já deixa o like aí nesse vídeo Compartilha esse vídeo aqui pra tentar chegar numa boa visualização aqui E se ainda não for inscrito aqui, já se inscreve, beleza? Bem galera, então a gente tá vendo aqui, ó É muito bacana esse vídeo Esse vídeo saiu no canal do YouTube da Indonésia Lá do Free Fire Indonésia Que é o, digamos assim, o primeiro, né? E você pode ver aí no vídeo como tá bonito Essa skin que vai vir E ela vai sair lá no diamante royale, tá? Você tá vendo aí, ó Ó só, cara, nossa, que massa Vamos conferir ela aí Ó só as novidades que vem por aí Aqui a gente já tem aqui, ó É o Arctic Blue, tá? É o que saiu lá no novo vídeo Que saiu lá no canal do YouTube Tá? Então esse é um vídeo bem curto, galera, tá? Só pra mostrar aqui esse novo personagem aqui Que é o Arctic Blue Ele tá aqui na loja de diamante royale, tá? Então se você entrar lá Provavelmente vai se lançar, eu acho que de hoje pra amanhã ainda Do dia 28 Final de 28 pro dia 1 Eu acho que vai lançar ele aqui no Brasil ainda Então aqui, ó A gente já tem aqui ele aqui Mais ou menos como é que ele é, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês Pra mostrar aqui pra vocês Ó só Vou tentar dar um zoom aqui na fisionomia dele É um personagem novo A gente não sabe se é um personagem novo Ou se é só uma roupa Mas que é muito da hora é Então comenta aqui embaixo E fala o que você acha desse personagem Aqui a gente pode ver que ele vai vir E tem as peças dele separadas, tá? Tem aqui, ó A partezinha só da cabeça Inclusive eu tô aqui com o Antônio, né? Então aqui a partezinha só na cabeça Eu acho que ele é o personagem do Antônio Ele tem também a parte da máscara Que é a máscara aqui, ó Uma máscara para manter o frio longe Esconde capacete Que massa, né, velho? E também tem aqui ainda A armadura Que é feita com cintos Ela esconde o colete Só que massa E a animação dele que é legal Que a animação dele Mostra ele meio que pendurado ali Numas cordinhas Bem bacana A princípio eu acredito Que ela vai vir custando aí No diamante royale Pra você girar lá, né? 60 diamantes pra você rodar Girar Eu acredito que não vai aumentar mais do que isso Beleza? A calça também, ó Também é uma calça muito bacana A calça aqui, ó Que é duas camadas de isolamento térmico extra Muito da hora também Cheia de cintos também, né? E o sapato Também que é uma bota Uma espécie de uma bota Esse sapato que infelizmente Não vai dar de a gente dar um zoom aí Melhor porque tem As coisas aqui na frente, né? Então não dá de ver direito ele Beleza? Então esse aqui, cara É o que pretende vir aí pra gente Eu não sei se vai chegar aqui no Brasil Mas eu comentei o que você acha Olha só, cara Muito bonito, hein? Se você gostou desse vídeo Já deixa um like aí, beleza? Nem se você não for inscrito Que eu já te convido Se inscreve aí Ativa as notificações Pra não perder Porque a gente vai estar trazendo novidade Agora aqui Quase que diariamente Sobre o Free Fire Então se inscreve aí Valeu Eu sou Marcela Pontes Fiquem todos comigo Fui Eu sou Marcela Pontes